Oi, amores! Tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito legal, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. É um vídeo de utilidade pra quem tem um lar, pra quem precisa sempre estar mantendo esse lar arrumado, enfim, essa loucura de donas de casa. Eu vim fazer uma resenha deste robozinho aqui que eu estou testando. Olha só, gente! Eu estou, assim, apaixonada por isso aqui em casa. Aliás, todos nós estamos, as crianças, eu, o Dredge. Ele é um aspirador robô, gente. Então, eu juro pra vocês que às vezes parece que tem alguém aqui dentro de casa cuidando do meu chão. Iniciar limpeza. Esse daqui é o Robovac G10. Ele é da Elf, olha só. E tem duas cores. Ele tem o pretinho e tem também o branquinho. O meu, no caso, é o pretinho, esse aqui. Ele vem com as hélices aqui embaixo. Essas hélices, elas vão girar. E aí vão enviar toda a sujeirinha pro filtro aqui absorver. Então, aqui dentro fica toda a sujeirinha. Aliás, ele vem com vários acessórios incríveis. Vem com reserva de filtro. Olha só o que eu falei pra vocês. Mais hélices. E vem várias funções dele extra pra que a gente possa ir trocando, enfim. Além dele ser o aspirador, vem também a função mop. Veio o paninho reserva pra trocar. Aqui já está com o paninho. Você consegue tirar esse paninho pra fazer a lavagem dele e depois colocar ele aqui novamente. E aqui você vai ter a função de colocar o mop nele. Uma coisa que eu tô amando e que eu preciso falar pra vocês. Pra quem tem cachorro em casa, pra quem tem pet, vocês sabem que eu tenho duas calopsitas e duas cachorras, né? Então, assim, a casa vive cheia de pelo. Essa minha cachorrinha aqui, por exemplo, que está aqui do meu lado agora, ó. Que é a minha Shih Tzu, que é a Alice. Ela solta muito pelo, gente, muito pelo. E assim, gente, o Dredge tem bronquite, o Miguelzinho também tem bronquite. Então, assim, eu tinha que sempre estar varrendo a casa, passando um pano, vindo com o meu outro aspirador. E eu perdi há muito tempo fazendo isso. A praticidade do meu robozinho é que agora ele faz isso por mim. E ele aspira muito bem pó, ácaro, pelo, todas essas coisas pra quem tem animaizinhos, pra quem tem alergia. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver bastante pó e bastante pelo da minha cachorra. Pó que fica no chão. E assim, às vezes você pensa, ah, mas olha, ele é grande, ele não vai conseguir aspirar toda a casa. Gente, vocês não estão entendendo. Ele faz um trabalho, por isso que eu falo que às vezes parece uma pessoinha que tá aqui dentro. Ele faz um trabalho de zigue-zague. E quando ele encontra alguma coisa na frente, o sensor já logo avisa. Por exemplo, um pé de cadeira, alguma coisa assim. E aí ele vai por volta, ele faz todo o trabalho por volta. Gente, ele deixa tudo limpinho. Ele pega todos os cantinhos e também ele entra embaixo dos lugares que ele consegue entrar. É incrível, gente. É muito incrível. Outra função que eu tenho que compartilhar com vocês, porque também é um dos pontos mais positivos do nosso robozinho da Elf. O que que acontece? Ele tem um aplicativo. E através desse aplicativo, você consegue mandar todas as funções. Então, por exemplo, você tá trabalhando, aí você vai chegar em casa às 7 horas da noite. Você coloca o robozinho através do seu aplicativo pra começar a limpar a sua casa às 6 da tarde. Assim, quando você chegar na sua casa, a sua casa já vai estar toda aspiradinha. Não vai ter nada, nenhum pó, nenhum pelinho no chão do seu pet. Outra coisa importante de falar, se ele tá trabalhando ali, limpando o ambiente e ele percebe que vai acabar a bateria, ele não vai dar conta de limpar todo o ambiente que ele está, aqui a gente tem a base. O ideal é que ela fique ligada em algum cantinho da sua casa. Então, quando ele perceber que ele está acabando a bateria, ele vai vir automaticamente, vai se encaixar aqui na base e vai falar recarregando. Gente, é incrível. Ele vem sozinho pra base. Ele é extremamente silencioso. Às vezes, eu preciso ligar ele 10 horas da noite, eu preciso ligar ele pra ele expirar tudo aqui pra mim. Gente, ninguém vai se incomodar com o barulho, porque ele praticamente não tem barulho. Essa informação é muito válida pra quem mora em apartamento, assim como eu. Eu vou deixar todas as informações, gente, aqui no box de descrição, tá? Pra vocês conseguirem se informar melhor, qualquer dúvida que tenha ficado, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Eu tô amando, eu tenho certeza que vocês vão gostar da dica. É um produtinho que, com certeza, vale muito a pena ter em casa. Pra quem tem cachorro, gato, calopsita, passarinho... A Alice, no começo, ficou um pouquinho brava com o robozinho, né, Lili? Mas agora ela já tá super acostumada. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Que esse produtinho seja muito útil aí pra vocês. Não deixem de me seguir nas outras redes sociais, deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.